Meu outro amigo tava viajando com a família e hoje a família somos nós aqui. Luiz Lobianco! Sabe aquela brisa que o nosso áudio falando sobre a Narcisa viralizou, né? Eu amo isso, gente. Eu amo. A gente contando as nossas... A Xuxa me amou? Ela me amou ou não? Ela me amou? O Robertinho, o Robertinho! Alô, alô, Robertinho! A menina fez o desenho também que ficou um pouco... A Rafael, como a Rafaela, maravilha. Ela é muito talentosa. E aí viralizou muito o nosso áudio, as nossas histórias da Narcisa. E aí quando eu falei pro Lobby, Lobby, vem contar uma história aqui. É. Você é o Robertinho, não? Pois é. Meu Deus, que emoção! Roberto Lobianco, ele me mandou de novo. Olha, eu tenho uma história com Narcisa. Ai, que delícia. E que bom que eu vou poder contar essa história. É o seguinte. Réveillon de 2000 e alguma coisa, eu com 20 e pouquinhos anos e tal. Aquela coisa de preparar pra ir pra Réveillon, pra festa, muitas opções. Não, vai ter a festa aqui, vai ter a festa ali. E carioca, vai botando o nome na lista, né? Falei, não, eu vou. Eu vou nessa também, vou nessa também. Uma dessas festas era um Réveillon na casa da Narcisa. Mítico Réveillon no Chopin, né? Mítico Réveillon no Chopin, do lado do Copacabana Palace. Meu primo, na época, o mesmo primo da história que eu já contei aqui, lá de Cabo Frio. Olha ele. Meu primo trabalhava num jornal nessa época, numa coluna social. Ele era um jornalista assistente. E ele foi designado, foi escalado, para cobrir o Réveillon na casa da Narcisa. Como ele ia trabalhar no Réveillon, ele podia levar uma pessoa. E aí ele me convidou. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Ai, que sorte. Ai, que batida. Óbvio, eu vou. Eu vou, imagina, se eu vou perder essa festa e tal, bota meu nome lá. Só que aí, no dia foi chegando perto, na época, eu trabalhava, eu fazia a Cal, a escola de teatro, e eu trabalhava numa loja, para poder pagar a Cal, inclusive. E a galera da loja, tinha um pessoal que eu meio que queria pegar e tal, e não sei o quê. Brincadeira boa. Aquela coisa, aquele lésco-lésco, não sei o quê lá. E resolveu fazer uma festinha também. Com a gente. Vamos lá, vai ter uma festinha no Leblon, e não sei o quê. Vamos lá, vamos para a festa. Falei, poxa, eu acho que eu vou nessa festinha. Eu não vou na festinha da Narcisa, não. E aí, falei, não, eu vou para essa festinha. Era no Leblon, a ideia era começar a beber ali no apartamento, comer umas coisinhas, beber, não sei o quê, descer para o Leblon e ir andando até Copacabana. Perfeito, para o Grande Réveillon, para o Grande Réveillon, ver os fogos e tal, e tal. Cheguei lá um pouquinho mais cedo, só assim no meio da tarde, para já começar os trabalhos e tal, não sei o quê. Começamos a beber, tomamos champanhe, e não sei o quê lá, e come lentilha com não sei o quê, e chega não sei o quê com pratinho de rabanada, e batida. Romã, batida de maracujá, toma, e eu tomando tudo, né? Já desde o meio da tarde, me dá batida, me dá não sei o quê e tal. Enchi o pote. Enchi o pote, já abri um botão da calça. Aquela história. E aí, quando deu mais ou menos umas nove horas da noite, por aí, vamos descer. Vamos descer para a gente começar. E aí, eu já desci, já comprei uma caipirinha aqui, fomos andando. Não terminou, né? Não, acabou. Nossa. Fui enchendo, enchendo, todo mundo feliz, jovem, não sei o quê. Fomos andando ali pela praia do Leblon, depois vem Ipanema, e andando, e confraternizando e tal. Chega no Arpoador, que é o final da praia de Ipanema, eu sinto uma primeira contração. Falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque eu acho que eu preciso ir ao banheiro. Mas não sei o quê, não, vamos lá, vamos lá, daqui a pouco passa, não sei o quê. Continuamos andando. Não sei o quê, atravessamos o Arpoador, chegamos no posto 6. Você vê a praia de Copacabana inteira, lotada, linda e tal. Estourou a bolsa. Percebam. Estourou. Percebam. Não tinha saído nada ainda. Mas sabe quando você sente... Sim, sim, claro. Que é grave? Deus. E que vai ter que ser cesárea. Que vai ter que ser cesárea. Ou que pelo menos você está com dilatação suficiente para não segurar. Já dava para ver coroando. Estava coroando. Já estava coroando. O charuto no beijo. O amor de Deus. E era aquela batida de amendoim com com lentilha, com rabanada, com caipirinha. Com romã. Com romã. Com romã. Com romã. Com romã. Tudo solta. Tudo solta. Não tem uma banana, né? Não tem uma banana. É tudo para dar fluxo para o ano, né? Claro. Para o ano. Para o ano. E ali é exatamente o meio do caminho para qualquer lugar. E a galera estava andando. Eu fui. Eu falei, gente, eu já ofegante aqui, né? Não tinha botox. Eu não tinha botox. Eu preciso ir a um banheiro. Só que é muito complicado. Copacabana vira uma coisa de louco. É muita gente. E não é fácil ir ao banheiro. Porque os restaurantes, eles ficam alugados, ficam fechados. Não dá para você entrar rapidinho. Não dá para você entrar rapidinho. E onde você dá, que é um boteco aqui, outro ali, já tem fila. Então, foi uma situação desesperadora. Eu tentei entrar num restaurante, não consegui. Depois tentei entrar num bar. Aí tentei um banheiro químico que eu falei, não, é melhor eu me cagar, porque eu vou ficar mais limpo do que o banheiro químico. Cogitei ir na água. E no mar. No mar, cagar. Eu já fiz isso. Que é uma sacanagem. Para, amor, Bianco, não. É uma sacanagem que eu ia manjar, todo mundo dando presente, você vai lá e cagar. No dia da oferida, tu manda um submarinho. E aí eu comecei a amadurecer uma ideia que já estava na minha cabeça, que é... O quê? Eu vou cagar na Narcisa. Meu Deus, que sonho! Eu vou cagar na Narcisa. Consegui, com muito, muito custo, chegar. Porque a casa da Narcisa já é lá no meio final. Consegui chegar, meu nome estava na portaria. Isso é importantíssimo. Isso é importante. Você deixou seus amigos lá ou eles foram com você? Não, a essa altura só tinha um casal comigo. É porque eles já estavam sentindo que explodiram, que explodiram. Mesmo assim, tá bom de guarda-chuva. Fazer o parto, né? Eles vazaram. E aí consegui. Consegui subir, consegui entrar. E entrei na festa, já cheguei perguntando para a primeira pessoa. O banheiro, o lavabo. Cheguei no lavabo. E que eu chego no lavabo, falei, eu vou cagar. Mas não caguei, porque eu estava na fila. A Glória Maria e uma condessa. Que lindo! Porque tem um elenco, né? Tem um elenco. Tem um elenco. E aí eu consegui ainda esperar a Glória Maria, mas a condessa, que era uma gringa, eu falei... Eu tenho um bebezinho. E aí eu fui, aí eu sentei, aí eu sei que sentei mal. E aí vieram os fogos e champanhas. Aconteceu e foi. Não chegou nem a cruzar com Narcisa? Com Narcisa, com ninguém. Com meu primo, que estava lá trabalhando. Você nem viu essa filha. Só a Glória Maria e a condessa. Porque depois ele foi preso, né? É. Pela defesa se envio. A tentada opudou. E aí dali eu fiquei na festa. Ficou na festa? Fiquei na festa. Não, aí encontrei meu primo e não sei o quê. Traz a leitinha. Não, fui mais umas cinco vezes, né? Pra aproveitar. No final ainda fui de novo pra garantir, porque tem que sair de Copacabana, né? Ah, você usou o banheiro umas cinco vezes? Mas eu encontrei. Foi cinco vezes sem julho. Ah, tá. Encontrei. E não chegaram a interditar o banheiro em momentos? Você não reparou alguém fechando o banheiro proibido? Não, do jeito que eu sou, posso até ter gongado o banheiro. Falo, gente, cagaram mal aqui, né? Cagaram mal. Mas lá tem manutenção, naquele ano novo ali, tem manutenção. É, tem manutenção. Eu sei que no final eu já tava louco. Eu falei, meu Deus, eu preciso levar uma recordação desse momento. Tinha uma velhinha no banheiro, tinham várias velhinhas enfeitando. E eu já meio bêbado, eu pôs champanhe. Aqui sentiu o cheiro de uma senhorinha e faleceu. Aí eu falei, não, esse momento merece mais. Eu peguei uma vela, botei no bolso. Roubou a Narcisa? Roubei a Narcisa no final das coisas. Uma velhinha assim, e bêbado, botei a vela meio acesa no bolso. Meu Deus! Isso é uma boa vela acesa. Eu botei na calça cago, eu botei a velinha assim, fez um furinho assim. Calça cago. Calça cago. E essa é a minha história. Eu nunca contei essa história pra você, Narcisa, mas é isso. Eu já caguei na sua casa. Muito obrigado. Você me falou. Eu acredito. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.